Fala pessoal, tudo bom com vocês aí pessoal. Pessoal seguinte, alguns inscritos aí do vídeo do nosso canal tem me pedido para fazer o resumo desse laço de pé a passo a passo, mostrar aí como é que se dá o nó no cabo de aço, o nó na corda. E hoje eu estou aqui mais uma vez com você para fazer o resumo desse laço. Mas lembra pessoal que não é simulação para que você use esse tipo de armadilha para você estar usando o abate de caça, mas isso se for em acaso de necessidade ou extrema necessidade que aliou a sua vida ou a vida do animal. Nós não desejamos para que ninguém se perca, mas se acaso alguém se perder ele possa estar fazendo uma armadilha dessa aí para poder capturar o animal, para poder se alimentar, para ele poder ter força de sair dessa mata, ou ele encontrar o caminho de casa ou ele se encontrar. E se você estiver gostando desse vídeo, não esqueça de deixar teu like, deixa teus comentários, quem não for inscrito nesse canal se inscreva e é show de bola. Agora acompanha comigo aqui pessoal, vamos acompanhar aqui que eu vou estar ensinando a você fazer o laço a passo a passo. Como eu já mostrei aqui pessoal, já deixei já adiantado um pouco aqui, já fiz a valetinha, ela é uma valeta mais ou menos de um palmo de tamanho, de largura e um palmo de tamanho, como você pode ver aqui. Agora você vai necessitar de uma forquilhazinha como essa, você vai estar enfiando aqui ó. Presta atenção comigo aí pessoal. O aventura da roça é assim, é aventura e sobrevivência. Quando nós pensamos em uma vida, nós pensamos em sobrevivência, como sobreviver na mata. Olha pessoal, essa fase aqui está pronta pessoal. Agora eu quero estar mostrando para vocês aí no instante, se tiver alguma coisa que atrapalha a valetinha descer pessoal, você pode estar tirando aí. Vai precisar de uma valetinha dessa que é o lugar que vai pegar o dispositivo. Agora eu vou estar mostrando para vocês aqui pessoal, que é o mais esperado aí, que é o nó do cabo de aço. Vou chegar bem de pertinho aqui, você acompanha comigo aí, como você dá o nó no cabinho de aço. Olha pessoal, você vai dar o nozinho dessa maneira aqui ó. É o nozinho de laçada. E agora você vai pegar essa ponta aqui pessoal ó. Você vai passar por aqui por dentro. Você vai passar essa ponta aqui por dentro. Como eu já havia explicado nos vídeos anteriores aí ó. Que esse laço aqui vai laçar o pé do animal pessoal ó. Esse laço vai laçar. Mas esse lacinho que você está vendo aqui ó. É quem vai amarrar o cabo de aço. É o qual vai deixar o bicho preso. Agora acompanha comigo aqui pessoal. Eu já enfiei essa vara aqui. Uma vara bastante flexível. Se você não encontrar uma valinha dessa na natureza já enfiada. Você pode estar enfiando uma valinha dessa. Agora acompanha comigo aí que eu vou amarrar o cabo de aço aqui. Acompanha comigo aí. Acompanha esse vídeo até o final aí que vai ser show de bola aí. Você vai ter bom aprendizado aí em a casa de sobrevivência aí pessoal. O cabinho de aço está preso ali pessoal. Agora vamos para a armação aqui. Vamos aqui pessoal. Para a armação aí. Põe comigo aí. Olha pessoal. O sistema de armação como é que é aí ó. O dispositivozinho aqui. Que é enganchado nesse camão. Como vocês podem ver. Isso aqui ó. A trilha. A trilha vai passando por aqui pessoal. Aí você vai conduzir as varetinhas dessa maneira. É por isso que o tatu ele é capturado no laço de pé por causa disso pessoal. Porque sempre tem que ter essa barroquinha. E ter essa prata formazinha aqui de vara. Entendeu aí pessoal. Porque o animal ele vai vir por cima da trilha aqui. E vai pisar dentro dessas varetinhas aqui ó. Quando ele pisar essas varetinhas vai descer para dentro da barroca. E ele vai ficar laçado aqui. Nessa laçada aqui que é a qual nós vamos estar mostrando para você aí agora. Um bocadinho de aço está meio surto. Mas você pode pegar um bocadinho de aço novo aí. O que você está fazendo aí. Isso não é uma estimulação. Mas é uma maneira de sobrevivência. Caso a pessoa se encontrar perdida. E aqui pessoal. Depois do laço pronto. Você vai camuflar ele todinho. Você vai tapar todinho de folha. E é isso que ajuda a captura do animal aí ó. Não é uma estimulação para você usar isso aí. Para usar o abate de caça. Porque você sabe que a lei do nosso país. Ela não permite que nós usamos o abate de caça aí. Mas é em questão de sobrevivência. Jovem pessoal. Aí o tatu. Aí o tatu vai passando por aqui pessoal ó. Vou mostrar para você aí. O tatu vai passando aqui por cima da trilha. Quando ele pisar nessa negocinha aqui. Aí o tatu vai ficar pegado. Aí o tatu vai ficar pegado. Aí pessoal ó. Onde o tatu está pegado aqui ó. Vou estar armando mais uma vez para vocês aí. Para vocês verem aí. O meu sistema de armar. Sempre tenha cuidado com o olho pessoal. Na hora de armar. Porque esse laço é bastante perigoso. As varetinhas ficou no mesmo lugar. Esse é o passo a passo do laço de pé pessoal. Aprenda comigo aí. Olha aí pessoal. Não tem dúvida nenhuma. Armadilha fácil de conduzir. Fácil de fazer. Em a casa de necessidade. Você não consome energia nenhuma com ele. Olha aí pessoal. Só precisa. Tamo claro. Não vou mais testar tudo. Vocês já viram? E aí pessoal. Gostou? Desse vídeo? Se você gostou. Não esqueça de deixar teu like. Teu comentário. Eu estou aqui só com meu facãozinho. Estou aqui nesse lugar lindo aí. Maravilhoso aí. Como vocês podem ver ó. Com uma matinha bastante trançadinha aí ó. E o Aventura da Roça está aqui. O Aventura da Roça não para. Agora eu quero estar deixando um salve especial para o nosso amigo Léomi Moraes. Valeu amigão. Um abraço do seu Aventureiro da Roça. Estamos juntos. Quero também deixar aqui um alusão para o Emmanuel Rodrigues. Da cidade aí de Macapá. Valeu meu irmão. Estamos juntos aí nessa batalha. Espero que vocês tenham gostado aí mais um pouco do aprendizado aí do nosso laço de pé. Quero dizer para vocês que esse laço é bastante eficiente. Esse laço pega do pequeno animal até o grande porte do animal. Do pequeno roedor até o grande roedor. Faz uma dúvida aqui pessoal. Me perguntaram aí se esse laço pega javali. Pega. Ele pega qualquer tipo de caça. Mas porém você vai usar uma corda de seda aqui. Mais forte. Uma vara dessa mais bem forte. E flexível. Porque depois dele estar amarrado aqui pessoal. Ele não sai mais não. Mas não vai usar isso aí contra o abate de caça. Porque a lei do nosso país não permite. Mas se for em acaso. De sobrevivência. Valeu pessoal. Tamo junto. Tchau. Um abraço.